E vamos aqui com a briga, imagens do Sub-17. Dá uma olhada aqui, ó, veja o que é que aconteceu. Torcedores do esporte invadiram o setor visitante, ó lá. Agridem e roubam os corintianos lá no Recife. Que coisa absurda. Segunda, nas arquibancadas, Copa do Brasil Sub-17. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, isso tem que acabar no futebol brasileiro, tem que ter lei mais rígida, tem que botar esse povo na cadeia, né? Não pode ter esse tipo de situação, essas imagens correm o mundo inteiro. E aí, o pessoal qualifica a gente aqui como país de terceiro mundo e a gente fica bravo. Isso daí é o quê? Quinto mundo, ó lá. O que é isso, pô? Pisando numa pessoa sozinha, arrancando a camisa. O que é isso, pô? Isso é uma vergonha, isso é um quadro deprimente, dantesco, vergonhoso, danojo. Agora, se a CBF quer fazer brasileiro, Copa do Brasil, seja o que for, tem que exigir dos clubes a mínima organização. Não tem um guarda municipal aí. Não tem nem um rin-tin-tin lá, pô. É a CBF, é a Copa do Brasil, é? Então, tem que organizar o negócio. Aliás, esse jogo aí terminou 1x0, oitava de final, 1x0 para o esporte. O esporte ganhou de 1x0 do Corinthians. Aquilo ali não é bola, é um capacete de motoqueiro dentro do campo. Como é que entra um capacete dentro do campo? Dentro do campo, pô. Dentro do campo.